Abertura 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 É a Laura que vem da cidade de Mundo Novo, vem além da cidade de também do Rio de Janeiro. A Laura, número 26, vira para o Boquinha. Só que o Boquinha, o Boquinha que fica ali como técnico da Laura. O Boquinha está lá embaixo, está lá embaixo. O Boquinha está curtindo a sua filha ali, a Laura, número 22, que vem ali na terceira posição da categoria do Boquinha, ele vira ali, analisa, olha, está lá, pede para ele entrar por dentro, pede para fazer a curva de fora. Ele é o técnico da Laura. O Boquinha está por ali. Aí o piloto linda até o momento. O irmão é o irmão. Aí também por lá temos o fotógrafo. O fotógrafo está saindo lá no Paulo Zé. O Paulo Zé vai ver todos. Está ali tirando as melhores fotos e também vai fazer o melhor posto. 4. 3. É só que está para o ponto certo, e de colocar do oelho, 4. 4. É só o ponto certo. A B12, para a cidade de B12, para a cidade de B12. O líder passou que é por ele. É ali a Laura, é a terceira polgada e o líder já vai fazer a passagem a terceira polgada da Laura. O Vário, o Vário ali, é o jacaré, a cabeça para passar em cima da terceira colgada de Alvaro. O Vário, o presidente, mais uma vez, deixou a bola ali, 32, para quem fez a bola, o piloto, o Vário Brito. Só damos um minuto, um minuto para o final, este para aquele, o cinco colocado, vem lá, rodou, faiu, o Vário Brito, é o 25, é o 25, é o 25! O Vário, você quer fazer o 245, o Matheus Felipe, vai acessando o Matheus ali, ele está na quarta colocação ali, o Matheus, o segundo colocado, O Lidl, de caralho 335, a bala da minha terceira posição número 6, e o piloto suba. O Lidl, que na vez da parábola, já está na divina, do Lidl, vai agora, e vai lá fazer a primeira para a próxima. Aí o piloto do Lidl, já vem ali, já vem para fechar a primeira bola. O piloto do Lidl, que é o 32, vai agora, e 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 vai agora. E vai agora, 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 e vai agora O Fábio Brito E vai ali, recebe a bandeira Contipulada Primeiro, em dinheiro E o resto Primeiro, segundo, terceiro e quarto Recebe a bandeira contipulada Toda enrolada